Correndo cá pelo lado esquerdo, agora tem o Lietzan na frente e o Lietzan tira-lhe a bola, lançamento para o Benfica. Lá vai Léo fazer a entrega de evolução para Léo. Tentativa de cruzamento, corta os almas do Sporting, o Benfica ainda no ataque, lá na área. E o corte da equipa de Alvalade, a bola a ficar ainda por ali em Maxi. E agora a Cepsi aguentará uma falta de Miguel de Luz, na minha perspectiva, de entrada de carrinho. E agora pode ser a resposta do Sporting, mas já não há velocidade, o que é um passo largo, 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 para um remato de primeira bola! Que grande golo! É o quinto do Sporting, Vukcevic que ainda não tinha marcado nenhum. Minuto 93! Mais um golo! Vukcevic, neste jogo, perfeitamente louco! 5-3! Não, não foram a penaltis, é tudo dentro dos 90 minutos. Que grande golo! E agora cartão amarelo para Vukcevic e já conta menos, digamos assim. E o centro foi perfeito, do lado direito, e Vukcevic de primeira, a fazer na realidade um grande golo. Eu já estou aqui junto do banco de suplentes do Sporting, e uma verdadeira festa de Paulo Bento, uma verdadeira festa de Paulo Bento, aqui junto do banco, com toda a gente, a festejar esta vitória certa do Sporting, e a presença da equipa de urina, na final da taça, 18 de maio. Muito bem, tudo começou naquele lance, aquela entrada de Miguel Veloso, depois, na sequência, o Sporting desenvolveu muito bem a jogada, o passo é perfeito para Vukcevic, e o remato, eu estava a vê-lo, ao olhar para a bola e a preparar o pé, em caso, disse, vai ser de primeira, foi do primeiro e foi certeiro, 5 golos que o Sporting, nesta segunda parte, João Rosado, o que é que se pode dizer neste jogo, desta segunda parte, só se pode dizer, bem, atenção, a bola a chegar às mãos do Rodrigo Patrício, só se pode dizer, bem, como um espetáculo. Memorável, digno de uma final, de alguma forma, Solana também, com motivos para se orgulhar dos seus jogadores. Eu voto no golo de Vukcevic como o melhor desta partida, o que não é fácil, e atenção, Miguel Veloso faz aquele cruzamento com o pé direito. Foi uma jogada, de facto, fantástica, a pita ao árbitro, o jogo termina, fique por aqui ainda, porque já vamos ouvir os intervenientes, já vamos ter os comentários, vamos ter os jogos, os golos, vamos rever esta matéria, estes 8 golos, deste grande jogo, que pudemos ver em Alvalade, onde houve emoção a rodos. Digo-lhe que à entrada do último quarto de hora, ao minuto 75, o resultado era de 1 para o Sporting, 2 para o Benfica. E depois vejo o que foi este último quarto de hora. 5-3 foi o resultado final deste encontro, que eu diria, não é deste campeonato, não é deste futebol português, no modo geral, não propicia jogos com esta emoção, com esta qualidade e com estes golos quase iria à inglesa. Isto tem a ver com o facto de que eu sou um grande adepto do futebol inglês.